e vamos fazer o seu amor que você acha que é impossível voltar para você ele bloqueou você em tudo ele vai desbloquear tá gente vamos trabalhar com a cabeça dele tá esse homem ou essa mulher vai voltar mansa carinhosa tá e fazendo tudo o que você pedir tá certo se você é novo aqui deixe o teu like tá se inscreva no canal e se você é antigo muita gratidão e muito axé por você tá aqui hoje tá bom então vamos lá fazer com que a gente quebre total o orgulho dessa pessoa o que é que você vai fazer você vai pegar água e vai botar no fogo tá vai esquentar certo com açúcar uma colherzinha tá de açúcar com água um pouquinho de água tá quando tiver fervendo você vai colocar em um copo tá água com açúcar fervendo em um copo você vai pegar um papel sem linha e sem pauta e vai colocar o nome da pessoa amada tá vamos ver que é joão joão filhos olá meus amados lembre que se na vida é nada é por acaso você não clicou por acaso nesse vídeo tudo tem um porquê e vamos fazer aquele trabalho amoroso tá para trazer o seu amado de volta tirar da sua vida aquela pessoa que tá atrapalhando vamos fazer aquela separação definitiva os trabalhos eles estão no valor de 50 reais é um trabalho coletivo mas com eficácia sensacional tá certo então não passe o final do ano sozinho não passe traga seu amor já para sua vida entre em contato com a gente e guarde já a sua vaga tá certo aqui colocou o nome dele você vai jogar dentro dessa água tá fervente com açúcar e você vai colocar colocar um dentre um dente de alho tá com casca ou sem casca do jeito que você preferir e você vai dizer eu consagro esse alho sendo a cabeça de joão filipe tá porque a gente é exatamente o dente de alho que a gente vai trabalhar colocar tá para quebrar todas as forças e trabalhar com a cabeça do fulaninho de tal que tanto disse que não volta para você então você vai colocar aqui ó dentro dessa água tá fervente com açúcar fez isso tá você pode segurar com as suas duas mãos e pedir eu quero que fulano volto carinhoso volte manso que deixe tudo e venha correndo para os meus braços o mais rápido possível tá bom você vai pegar isso aqui vai colocar em cima do seu guarda-roupa em cima do armário lembrando gente em um lugar onde ninguém veja tá pronto quando a pessoa voltar você pode jogar tudo no lixo você tira o papel tira o dente de alho você pode jogar no lixo e a água açucarada você vai jogar tá na pia o copo você lava e usa normalmente qualquer dia qualquer hora tá bom lembre é a sua necessidade tá certo meus amores gostaram deixe seu like se inscreva no canal compartilhe o vídeo lembre você será muito abençoada muito abençoado e o pai o xalá vai abrir seus caminhos e aí